Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vambora, pega a lona. 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 E, finalmente, com o apoio da regional, a gente conseguiu trazer o tapete para cá e o tapete agora da escola, de vocês. As aulas vão acontecer as segundas, quartas e sextas. Sempre um. Vou falar aqui rapidinho, para a gente poder começar, para não atrapalhar também a escola. As aulas vão acontecer segunda, quarta e sexta, à tarde. É para todo mundo vir fazer parte dessa família. Os meninos que estão ali no centro já fazem luta olímpica dentro da escola há quatro anos. Ali está a seleção do DF, já representaram o DF em campeonatos nacionais, são campeões regionais também. Eu vou apresentar um por um, tá? Quando eu falar o nome, vocês vão levantar o braço, tá? Anderson, lá do Paranuá. Salve de palmas para os atletas. O Jean, norte, capitão do time, campeão regional. O Fábio, campeão regional também. Ana Luísa, campeã brasileira escolar. Ana Anais, foi vice-campeã regional. Vanessa, campeã regional de motoria e campeão regional. Jora, foi campeão regional e campeã cariola também. Maniel, foi campeão regional. E o Luquinhas, que foi campeão regional e bicampeão cariola. Então, olha só. Vou explicar aqui como é que nós vamos fazer a dinâmica. CF1, atenção. Nós vamos começar, vamos fazer o aquecimento. Preparação para a disputa, para o combate. Depois, nós vamos fazer os movimentos acrobáticos. Que é terminando a preparação para a disputa. E no final, eles vão fazer uma demonstração de como é que é a luta. Beleza? Professor Neto, pode começar. Parabéns, parabéns. Parabéns. Eu acho que tomei. Porra, é massa, galera. A gente viaja o Brasil todo. Vai ficar super Никão. Obrigada. 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 A galera todinha já rodou pra caramba Vai pra Europa, Estados Unidos Marca animado Você vê que legal Isso é muito legal Aí a gente vai se arrumar Vai se arrumar Aí a gente vai se arrumar Aí a gente vai se arrumar 1, 2, 3, 4, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6 Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, quatro, oito, nove, dez, Aí, dois sem pressão! Tenta, três! Um, dois, três. Quatro, cinco, seis, quatro, oito, oito! Aí, ó, que cobrou! Tenta, três! Um, dois, três. E aí, vamos lá. 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 Vamos lá. E aí, 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 vamos lá. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Obrigada. 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 Obrigada.